Fature muito no Natal, gente. Essa é uma sobremesa que mais sai no Natal. Murcho de maracujá, através da felicidade que você pode fazer de morango, de uva, abacaxi, prestígio. Pavetone, que é um pavé feito com panetone ou chocotone. O pavê de pêssego, que é o mais tradicional no Natal. Pudim, sai bastante. Pudim de leite condensado ou de leite ninho. E os famosos bolos decorados de Natal. Façam que vai ser sucesso aí na venda de vocês pro Natal.